Está vindo chumbo grosso para a elite política e jurídica do Brasil por causa da eleição norte-americana, vitória do Donald Trump. Não esqueçam disso, está vindo chumbo grosso. Trump tem muitas reformulações, apesar da herança maldita que recebeu, falando de economia, de cultura, do aparelhamento ideológico, do ensino, da cultura, etc. Vocês viram isso, inclusive até nas Forças Armadas. Então, há uma série de medidas e pacotes para tentar salvar a América. E não ache que é exagero da minha parte usar essa expressão salvar a América. Até salvar o dólar, senhoras e senhores. Até salvar o dólar. Até que ponto vão tentar impedi-lo e ter êxito? Já é outra história. Impedir o Trump e ter êxito. Até que ponto o Donald vai conseguir implantar, implementar o que ele está afirmando? Já é outra história. Torcemos para que consiga. Mas o nosso papo não é esse. O nosso papo é esse daqui. Eu vou mostrar para vocês um artigo do The Jerusalem Post e de outros canais hebraicos sobre uma figura que disse que não participará diretamente do governo Trump, seu gênero, Jared Kushner, ou seu nome de batismo, de conversão à Kabbalah, que ele é de origem judaica e ele é da Kabbalah. Então, o seu nome na Kabbalah é Yoel Chaim. Yoel Chaim. Olha o artigo do The Jerusalem Post. Isso daqui é ver a Bíblia em 3D. Não estou, em hipótese alguma, afirmando que ele é o anticristo. Ok, pessoal? Pronto. Então, vejam que essa fala, essa articulação que eu vou mostrar, traz de novo os acordos de Abraão para a mesa, para o cenário, para o foco. Então, acenda os holofotes para o Oriente Médio, porque veremos novamente a retomada dos acordos de Abraão e a questão da solução de dois estados e a construção do terceiro templo. Sim, estou afirmando isso. Agora, sobre ele ser o anticristo, não estou afirmando em hipótese alguma. Vocês sabem da minha posição. Vamos lá. Olha isso aqui. Eu vou colocar a matéria agora para vocês. Primeiro, o The Jerusalem Post. A matéria está em inglês. E eu vou ler o título com vocês desse editorial, do The Jerusalem Post. Quase que um pedido de socorro para o Jared Kushner. Olha isso daqui. E depois nós falamos outras coisas, outros sites. Caro Jared Kushner, o povo judeu precisa de você. Vamos lá. Aperta o cinto aí, que isso aqui é bem interessante. Jared, você provou repetidamente que tem as habilidades, o conhecimento e a tenacidade para fazer a diferença. Meu irmão, meu irmão, isso é muito interessante. Não? Pessoal, olha só. Vocês sabem, eu compartilhei um vídeo anterior. Vou deixar essa imagem aí na tela. A matéria aí na tela e vou ler para você toda a matéria. Vocês sabem que eu estou passando por uma perseguição muito grande. Muito grande. Vários processos. E não é processo porque cometi alguma irregularidade, fui injusto, maldoso, saí da postura pastoral. Nada disso. Fui uma postura ruim, danosa com uma pessoa, com um CPF, denegrei mais de alguém. Hipótese alguma. Mas, ocultistas e por aí vai, essas associações, organizações, satanistas, etc. Estão me processando. Então, como que eu percebi o que está acontecendo no canal? Mais ou menos há seis ou sete meses o canal, ele cresce e para. Cresce e para. Cresce e parou. Não cresce estagnado. Eu quero retomar aqui o que sempre fizemos. Parar e pedir o seu apoio. Quero contar com o seu apoio. Você que está me assistindo, deixa o seu joinha, se inscreve e toca o sininho. Três segundos. Eu boto um barulhinho aí em você. Se inscreve. Toca o sininho. Deixa o seu like. E, ao final, compartilha para todo mundo. Me apoia aí. Vai lá. Obrigado. Valeu muito, viu? Significa bastante. Voltemos, então, para a matéria. Voltemos à matéria. Vou adicionar o palco aqui. Bora lá. Caro Jared Kushner. É uma carta do The Jerusalem Post, de um jornal de Jerusalém, bem conhecido de vocês. Caro Jared Kushner, ex-assessor sênior do presidente dos Estados Unidos, gênero do presidente eleito, Donald Trump. É hora de voltar à mesa. Isso aqui é um convite romântico, é uma carta desesperada. Estão enaltecendo o Jared Kushner, colocando ele numa posição realmente impressionante. Impressionante, tá? Eu quero só ver os comentários de vocês. Nos últimos anos, você foi fundamental na reformulação do lugar de Israel no Oriente Médio. Por meio dos acordos de Abraão e inúmeros esforços dos bastidores, vocês trouxeram a paz para mais perto da realidade e fortaleceram a posição de Israel globalmente. Três coisas os judeus esperam do grande líder que virá no futuro. Israel ter uma posição global, né? Israel ter paz com os vizinhos e Israel construir o templo. Os religiosos esperam essas três coisas. Agora, neste momento crítico, precisamos de você mais uma vez. No domingo, Ariel Kahana, do Israel Rayon, relatou que você voltou para ajudar o presidente eleito Trump, enquanto ele se prepara para construir uma nova administração. Jared Kushner deixou claro que não vai ocupar um cargo oficial do governo, mas vai se manter diretamente no aconselhamento do governo Trump, seu sogro, no assunto Oriente Médio. Só para você saber, o Jared Kushner tem um império que ele herdou do pai, um império de imóveis, tem uma riqueza maior do que a do Donald Trump, em termos de imóveis. É uma família muito rica, de origem judaica, que vieram ali da Polônia, etc. Como o Kahana observou, Kushner estava entre as figuras-chave da primeira administração de Trump e liderou muitos de seus sucessos. Esse reconhecimento ressalta que nós, em Israel, e no mundo judaico já sabemos, sua dedicação e habilidade em navegar por questões complexas podem gerar resultados sem precedentes. Então, digo para vocês, não tenho expectativas de que o Jared Kushner seja um anticristo. Posso estar errado? Posso estar bem errado. Posso estar. Minha concepção, claro, inclusive, seguindo a orientação bíblica, é de que o anticristo vem do povo do turbante. Mas quem é o grande elo, elo, do povo do turbante, principalmente de árabes, muçulmanos árabes, com o ocidente e com Israel? Jared Kushner. Não é Trump. Jared Kushner. O povo do turbante, o povo árabe, os muçulmanos, estão se destacando. E eles disseram que vão ser a potência mundial em poucos anos. Haverá uma ordem mundial a partir do Oriente Médio. E a Arábia Saudita diz que vai encabeçar. Então, o centro do mundo volta a ser aquela região, que já foi o centro do mundo, principalmente na Antiguidade Bíblica. Vamos lá. Saímos este ano. Israel não é estranho às ameaças existenciais. Este ano, mais uma vez, nos vimos sob ataque, enfrentando uma tentativa coordenada de destruir nosso povo e nossa pátria. Saímos machucados, mas ilesos, mas cientes da necessidade de aliados fortes. O apoio dos Estados Unidos é essencial, e sua influência em Washington tem se mostrado inestimável para mobilizar este apoio. Seus esforços no governo Trump não foram apenas sobre diplomacia, mas sobre construir um futuro para Israel baseado na paz, segurança e estabilidade. Mas também entendemos seu desejo de dar um passo para trás e proporcionar à sua família uma vida mais tranquila e privada. Ou seja, não vai ocupar um cargo oficial, mas vai se manter jogando nos bastidores. Desde 2020, tanto você quanto sua esposa Ivanka compreensivelmente priorizaram a família, mantendo um perfil discreto. Você tem todo o direito a essa escolha. Ainda assim, os riscos são muito altos. As ameaças, muito reais. E o momento, muito urgente. Apelo a Kushner, Israel, e o povo judeu precisa de você. Precisa que você dê um passo à frente. Mesmo que seja apenas como consultor, ajudando a moldar a administração ou promovendo o legado dos acordos de Abraão. É isso daqui que eu quero que vocês olhem. Porque vem um acordo com a Arábia Saudita. O próprio mundo árabe, que estou falando do Catar, que foi um dos berços da imandade muçulmana que primeiro se originou no Egito. Tem documentário lá no Abaplay para vocês sobre isso. E vocês devem aproveitar para ler os livros, assistir os documentários do Abaplay, que nós produzimos e que outros grandes produtores fizeram. Está lá no Abaplay. Aproveita Black Friday. É só clicar no link que está aqui embaixo. 50% de desconto. Eu falo muito sobre o Acordo de Abraão. No meu livro eu falei sobre isso. E fala assim, você demonstrou sua destreza em diversas fontes, em diversas frentes, perdão, durante a última administração. Seu trabalho com líderes de todo o Oriente Médio ajudou a mudar alianças em favor da paz. Um feito que poucos pensavam ser possíveis. Veja que o artigo que a carta, essa carta apaixonada, se curvando ao Jared Kushner, está mostrando que ele é o pivô do Acordo de Abraão, não o Trump. Trump é o cara da canetada. Certo? E eu estava falando para vocês agora um minuto atrás. O próprio Qatar, que é o Banco da Irmandade Muçulmana, esperem, porque eles já deram declarações depois da eleição do Trump, que podem expulsar os outros líderes do Hamas que estão lá. O próprio Irã pediu para que o Trump dê um fim nos conflitos ali. O Irã! Hoje, israelenses e cidadãos de nações árabes podem trabalhar, negociar e compartilhar uma visão de cooperação que você ajudou a moldar. Olha o que está acontecendo em Amsterdã, por exemplo, com os judeus. Não há como enxergar a importância dessa conquista. Não há como... Aqui, perdão, pessoal, falta o óculos. Não há como exagerar a importância dessa conquista. É um marco na história judaica que será lembrado por todas as gerações. Ao retornar ao lado do presidente, você traz não apenas a experiência adquirida em anos de experiência diplomática, mas também uma perspectiva única. Você mostrou ao mundo o que pode ser alcançado com determinação, visão e praticidade. Ao mundo quando essas coisas se cruzam. Visão, praticidade. O retorno que traz esperança. Olha isso aqui, que ele vai trazer esperança para o Oriente Médio. Olha como termina. Como Isaías disse tão sabiamente, o resultado da justiça será a paz. O resultado da justiça será a tranquilidade e segurança para sempre. A verdadeira paz vem por meio de ações justas, alinhadas à visão dos acordos de Abraão de paz por meio da diplomacia. O povo judeu, Israel e Oriente Médio, precisam de você. Faça isso. Essa é uma matéria, uma carta do De Jerusalém Post ao Jared Kushner, e o El-Raim. Agora, para eu não me alongar mais, eu vou mostrar para você aqui alguns outros jornais. Muito interessante isso, né, pessoal? Ou seja, aquele momento de sensação bíblica e profética, acordos de paz, Israel em destaque, evidência, acordos multilaterais, etc., vão voltar. Vão voltar. Jared Kushner voltou para aconselhar Trump na questão de montar a nova administração. Essa matéria está apresentando, é um jornal que está em hebraico, como vocês viram aqui, é um jornal que está todo em hebraico, é um jornal lá de Israel. O que está apresentando aqui? Israel Hayon está mostrando que o Jared Kushner não terá um cargo oficial, mas já está fazendo parte do aconselhamento do Trump para escolher toda a sua equipe, principalmente no que se refere a Oriente Médio e Israel. Agora, um outro jornal, e eu paro para não estender muito esse vídeo, e aconselho vocês a clicar no link que está aqui na descrição, para que possam fazer parte lá do Abaplay e aproveitar a Black Friday, tá bom? Outro jornal que está em hebraico, que eu fiz uma tradução automática para vocês. Depois da vitória, Jared Kushner retorna para aconselhar Trump. O genro do presidente eleito Donald Trump, Jared Kushner, participa ativamente na construção da nova administração, mas não deve assumir uma posição oficial. Aumentam as chances de Marco Rubio conseguir o cargo de secretário do Estado, porque o Trump já desclassificou o Mike Pompeo, já removeu o Mike Pompeo da possibilidade de ser o secretário de Estado. E aí vai ser o Marco Rubio, que esse é um nome interessante. Então, senhoras e senhores, veremos de novo essa questão dos acordos de Abraão virem à cena. E eu termino mostrando essa imagem aqui do Instagram do Jared Kushner. Deixa eu ver se eu consigo voltar. Está aqui o Instagram do Jared Kushner. Essa foto aqui é muito emblemática, eu usei na capa, inclusive. Preparem-se para ver isso novamente. Está aí o Mohamed Bin Zayed e o Jared Kushner com a mão nas duas cadeiras ali. E de novo volta essa composição. Netanyahu, Trump, acordo de Abraão, Jared Kushner e esperem outros países engrossando esse bloco. E os Estados Unidos precisam disso mais do que nunca. Acrescentem aí solução de dois estados. Acrescentem nessa história aí a solução de dois estados. Arábia Saudita e por aí vai. Paro por aqui, senhoras e senhores, não deixem de compartilhar e não deixem de deixar o seu like. Deus abençoe. Tchau.